Olá pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje, eu vou ensinar para você como fazer a espia ou porta, né? Que o pessoal fala aí, esse furo que a gente faz, que é para quando estiver colocando a massa aqui em cima do bloco, essa massa normalmente ela sai aqui para as laterais. Quando é em um lugar que a gente não vai concretar, não tem problema. Mas quando é aqui, nesse furo do bloco, que vai ser concretado, que vai ser feito o ponto de graute, ele não pode ter nenhuma rebarba de massa aqui. Então, para a gente poder assentar esses blocos e fazer essa limpeza aqui, eu normalmente uso um pedaço de ferro já quando termina a obra. Tipo, eu trabalho hoje, quando é mais tarde, eu já limpo para ela não secar aqui dentro. Alguns profissionais deixam para quebrar no dia seguinte ou quando for fazer a concretagem. Eu já faço logo para evitar de estar fazendo muito esforço, tá? Então, aqui, nessa parte, a gente faz um corte aqui. Esse corte aqui, a gente vai tirar o pedaço do bloco e a gente vai ter acesso a esse furo. Então, fica mais fácil na hora que for fazer a limpeza, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, passo a passo, eu fazendo o corte, que você tem que entender, quando vai trabalhar com esse tipo de obra, com a obra estrutural, com os blocos de concreto, todos os lugares onde tiver as agulhas, você vai precisar fazer esse corte aqui, ó, que é para você fazer a limpeza do pé da ferragem, beleza? Aí, você pode estar se perguntando, mas esse corte eu tenho que fazer aqui ou posso fazer do lado? Você pode fazer desse lado, você pode fazer desse lado ou pode fazer aqui na frente. No meu caso, eu vou fazer aqui na frente, mas em outros blocos, eu vou ter que fazer do lado. O que você deve observar é que, vamos dizer, você vai fazer desse lado, esse lado não é seu, é do seu vizinho, então, é melhor que você faça desse lado aqui. Você vai trabalhar no segundo pavimento, então, você também vai ter que fazer esse corte pela parte de dentro, tá? Aqui, nessa parte de fora, em alguns casos, você pode fazer, mas, normalmente, a gente faz aqui, ó, nesse canto. Aqui, eu vou fazer na frente, como eu falei, beleza? Então, acompanha aí o corte para você ver como fica depois de pronto. Pronto, aqui, ó, eu fiz o corte e aqui eu vou e quebro, ó. Tá vendo aí como ficou? Agora, eu vou colocar no lugar e vou dar outras orientações para vocês. Pronto aqui, pessoal, ó. Você tá vendo que essa parte aqui, ó, tá limpa, certo? Então, você tem que manter isso aqui limpo até a hora de fazer a concretagem. Tipo, quando eu assentar esse bloco aqui, vai bater massa aqui, ó, nessa ferragem. Então, eu deixando essa janela aqui, a espia, né, Então, eu consigo ter acesso a esse furo do bloco aqui, ó, para poder fazer a limpeza. Então, vai ficar assim, ó. Olha aí. Então, eu tenho acesso para fazer a limpeza aqui e depois, quando eu soltar o meu concreto, eu vou ter a certeza que não vai ter nada aqui nas laterais. Então, quando eu soltar aqui, ó, o meu concreto, eu vou ter certeza que não vai ter nenhuma massa aqui, ó, para atrapalhar na hora que o concreto for jogado. porque eu vou fazer a limpeza antes, tá? Aqui, nesse caso, eu coloco uma tábua fechando isso aqui, ó, e jogo o concreto. Beleza? Então, em todos os casos que você for trabalhar e tiver a ferragem das agulhas, você tem que fazer esse furo, que seja na frente ou nas laterais, tá? Normalmente, a gente faz para o lado de dentro da obra e não para o lado de fora. No nosso caso aqui, como eu falei, ficou nessa posição. Mas, a grande maioria, como vai ser na parte de dentro da casa, vai ser aqui, ó, do lado. Beleza? Aqui, no nosso caso, ó, eu fiz o corte aqui para fazer a limpeza. Mas, na maioria das agulhas aí que tiver dentro da casa, vai ser feito aqui, ó. Não precisa cortar o bloco todo, tá? Aqui, ó, mais ou menos uns 10 centímetros. Tá ótimo. Só para você ter acesso e tirar a massa que cair no pé dos ferros. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse macete que eu uso e que todos os construtores que trabalham com bloco usam. Eu não poderia de deixar isso aqui em branco. Essa parte aqui, que a gente fez agora, é muito importante para que você faça todo o procedimento do assentamento do bloco de maneira correta e que mais para frente você não vai ter problemas. pode ser feito depois do bloco assentado essa janela pode ser feito sem problema. Eu faço antes que é para não correr o risco de quando for fazer quebrar o bloco. Então, eu faço antes porque eu já sei eu já vou ter certeza que aqui ficou perfeito. Beleza? Então, é isso aí. Espero que você tenha gostado. Deixa o like no vídeo se você gostou. Se você chegou no nosso canal através desse vídeo e ainda não for inscrito se inscreve no nosso canal e deixa o like que é muito importante. Beleza? Forte abraço. Fica na paz. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.